Tá tarde, por que a senhora não dorme aí? Tem a suíte de hóspede, tem a da Fernanda, a senhora pode até escolher. Eu sei disso, eu agradeço a sua cordialidade, mas eu vou pra casa. Tá bem, como a senhora preferir. Olha, eu vou falar pro segurança, levar você em casa. Tá, eu vou começar. Não, não, não é preciso, eu chamei o táxi, ele já deve estar aí na porta me esperando. Se cuida, Tobias. Você também, Vá. Dona Norma, a senhora já está indo? Sim. Quer que eu prepare um pedaço de bolo pra senhora levar? Não, 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 obrigada. É, diga a sua irmã que eu sinto muito pela morte do Xavier. Eu sei que Ludmilla e ele eram muito próximos. Sim, eu digo sim, obrigada. O que que é, Cici? Tá me olhando assim, por quê? Nada, não. E... Vai, Cici, pode falar pra mim o que que é, desembocha. O senhor me desculpe, mas é... Eu ouvi o Xavier conversando no telefone com Dona Donatella sobre um dossiê. Foi por isso que o Xavier morreu? Foi o seu Ramiro que matou ele? Uma coisa, você sabe aonde tá esse dossiê? Não, senhor. Olha aqui, Cici, então, ó, pouco me importa a tua opinião sobre isso. Agora me deixa em paz aqui, por favor. Vá. Com licença. Olha... Que fala?